O meu G3 ele tá cuspindo outra sante Mano, eu tô cheio de ódio, olha aqui o meu semblante O menor revoltado hoje em dia é troficante Passei voado de face e tu só sentiu a sante Eu ando a pita e o pentão era o de 30 Agora é o de 100 e vou aplicar no polícia Não venha a duvidar, os amigos tá na pista Mas é porra louca, só pai de tirar tua vida Não venha a tentar, senão você se complica Os cria tá na boca, tá na contenção da firma Não venha a duvidar, os amigos tá na pista Mas é porra louca, só pai de tirar tua vida Tem, 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 tem A criatividade Num copinho Su, 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 suando, suando sua xereca Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Segura, pode vir, pode vir, pode vir Novinha vem, já dançou, já rebolou Ela chega, ela chega, vai fazendo a posição Estigada de baleia, ela tá cheia de tensão É menino Receitado, receitado, receitado Vou te ligar Eles que tão com saudade Do nosso lance invadido Quer o que soca o gostoso Passar mais melhores, sabe? Carrinha relaxa Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Puta que pariu Muito ritmo e muita criatividade Vem jogando, você tá Pro DJ, DJ com a chapeta Travando com a xerequinha Na pontada fica Travando com a xerequinha Travando com a xerequinha Travando com a xerequinha Olha só Na pontada fica Mostra que tu é novinha, ainda tem bunda durinha Senta no maçarico, mulher, mas senta no maçarico Senta um pouquinho, mas senta um pouquinho DJ que vai passar o bico, o tô grelhinho Mulher, senta devagarzinho, senta devagarzinho Senta devagarzinho, mas senta devagarzinho Senta devagarzinho, ó, 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 ó Rebola com Paula, com Paula, com Paula, com Paula Rebola com Paula, com Paula, com Paula, com Paula A partir de agora vai começar Vai começar, vai começar Seu navio tão de estrelas, vai começar Seu navio tão de estrelas Assim comas casanas Vai começar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chegou a hora As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo Ai que delícia Vão descendo até embaixo As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo Teravizão No popozão Rasta, rasta no chão Tenta, tensa, tensa Tenta, tensa Venha aí, que sou brutal Tão rebola, tão rebola Olha que delícia Ela tá rebolando com a bunda no pau Arrebolando com a bunda no pão Desce capelera, capelera, capelera Espirinha desce Esse mulher vai e desce Espiranha desce, novinha desce É o invadir É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Tem que ver você gosta muito Fica com a bunda no saco Fica com a bunda no saco Vem que ver você gosta muito Passa que um gostoso sua malvada. Lembrei da noite passada, sou malvada. Que foda gostosa, sou safada. Te peguei de quatro no sofá, tu pediu para não parar Te peguei de quatro no sofá, tu pediu não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Quero dar buceta Quero dar buceta Quero dar buceta Sento, 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 sento De quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Sento, sento, sento De quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro, vou rebolando Rebolando, rebolando Rebolando, rebolando Rebolando, rebolando E cheio de tesão Vem piranha Vem piranha Vem safada Vem safada Vem safada Vem pro baile de favela Essa é a hora Quando os amigos mandam Vai fazendo o movimento Vai fazendo o movimento Vai fazendo o movimento No colo do Vucimau Então senta Senta no pau Senta aqui, senta aqui, senta no pau É o rei do Vucimau É o rei do Vucimau Joga pra trás, joga pra trás A novinha não me quer Só porque eu vi na roça Suando sua xereca Passa um piru nela que ela gosta 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 Oh moça, coloca bem devagar Garota, bate a bunda forte Nusa Oh moça, coloca bem devagar Garota, bate a bunda forte Ela vai pro baile de sainha Toda tarada dançando com as amigas Ela nem parece que é a minha vizinha Rebolando até o chão mostrando a calcinha Eu vou desenrolar Não tem saída Aqui no final do baile Eu vou botar na minha vizinha Aqui no final do baile Eu vou botar na minha vizinha 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 Fura o teu bloco, fura o teu bloco, fura o teu bloco, fura o teu bloco, fura o teu bloco. Toma, toma, toma safazinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha. Vai descer na bucetinha, e não para a norovinha, e não para a norovinha, e não para a norovinha. Eu sento rebolando, sento rento rebolando, eu sento rebolando, chamando o seu nome. Vizinha nos cria, então toma, seu idiotinha, suando sua xereca, caca, 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 caca. Aproveita que hoje é seu dia de sorte, pegar na minha pica tu pode. Sarra na minha bloca tu pode, te domer que lança tu forte. Mas tarde eu sei que tu fode, 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 fode. Ele fode pra caralho